Tá, começamos, tá gravando e repetindo, não tem como errar, o mais importante dessa conversa é que ela seja completamente natural e espontânea e a gente vai, a gente que tava programando, assim, seria um roleplay pra mim, falar sobre caça hoje e andar pelo mapa e ver como que a gente upa, como que a gente faz, o que que um caçador faz dentro do jogo mas a gente vai deixar pra depois pra falar sobre esse assunto que é bastante pertinente, que é, não sei, talvez respeita na comunidade e o quanto as pessoas parecem estar falando idiomas diferentes, né porque enquanto um lado parece reclamar da falta de direito de falar de uma coisa, o outro lado tá sendo vítima de outra que não tá sendo percebida ali então, o que eu pensei, Cata, em vez de ficar recriminando alguém, porque o discurso ele é sempre assim, né, fulano tá errado e fulano tem que calar a boca porque ou é mimizento ou é qualquer outra coisa e acho que isso ainda é um efeito colateral da polarização política do que a gente viveu aí, que a gente ainda vai viver mas simplesmente falar do porquê que esses atritos acontecem, assim, eu queria escutar a tua opinião então, por que que você acha que as pessoas brigam tanto e por coisas recorrentemente tão pequenas, assim, nessas comunidades? Cara, eu acho que acontece isso porque as pessoas não tem medo, né tem medo do que pode acontecer, do que, com um monte de medo, ele fica junto e começa a se interagir e tá no meio, tá no meio diferente do que algumas pessoas ali não conhecem porque, infelizmente, não é todo mundo que não posso falar conheceu uma guria que jogou, começou a jogar, sabe, tipo, desde criança, não é todo mundo que se conhece muitas vezes, eles vivem numa... numa família que eles são extremamente machistas, tem que ver tipo, a investigadoria nunca tocou lá no videojame, ele nunca jogou e quando vai se reparar na internet, não sai de realidade Então, já faz um bom tempo que o número de jogadoras superou o de jogadores e, assim, isso nas universidades também tá acontecendo, no mercado de trabalho também tá acontecendo e, ainda assim, eu quero fazer um contraponto, assim, né porque tem uma grande massa que se sente ofendida simplesmente por não achar que ele tá sendo preconceituoso e por não achar que ele tem alguma coisa contra a presença das meninas eu acho que a dor, a manifestação da dor dos rapazes lá tudo bem que ela não tem o tom, porque ela usa um linguajar que ele tá acostumado a usar entre os amigos dele baixa no nível que ele tem, ele acha normal, porque é o nível que ele tem ali no meio dos amigos dele então falta um pouco de consciência que ele tá num ambiente social mais amplo em que ele deveria regular, por exemplo, o vocabulário e a maneira de se expressar mas a maior ofensa, a maior dor dos rapazes, na minha opinião, é não se ver como esse opressor e não achar que ele faz isso de propósito e, na verdade, ele acha que ele tá sendo acusado de uma agressão muito grande quando, na verdade, ele falha por falta de noção numa coisa muito pequena, assim, sabe não sei se o que eu tô dizendo faz sentido pra você faz sentido sim, porque, o que acontece, pra gente, é uma ferida, tá ligado porque, desde pequeno, a gente já vive, a gente já não se fala assim ah, é que tudo mais grave, é, que tudo mais grave entendeu? eu acho que, assim, a gente cresce contra a vontade daquela situação não é toda uma menina que gosta dessas coisas, não é toda uma que gosta disso cada uma tem vontade de seguir, imagina você crescer, sendo direcionado por um caminho você acha que, tipo assim, pô, por que eu não posso fazer os outros? é tudo igual, cara, todo mundo faz, assim, de pessoas, entendeu? por que que eu não posso ter uma profissão diferente, por que eu tenho que ser isso, entendeu? e, o que que acontece, é uma ferida, porque, tipo, não é só as pessoas de fora falam eu não sei família, no meu caso, assim, minha família, ela é extremamente machista nessa questão, entendeu? tipo, mulher tem que, tinha que casar, tinha que ficar dentro de casa, entendeu? então, meu, é muito triste, por que, assim, o meu sonho, mesmo quando eu era menor era ter ganhado um determinado brinquedo, o que que eu ganhava? eu ganhava boneco, entendeu? puxava mais pra maternidade então, isso me marcava muito, por que eu chegava, pedia e, infelizmente, não ganhava aquilo, entendeu? eram sempre brinquedos voltados pro feminino, entendeu? eu não quis que seja errada, legal, mas, tipo assim, a minha família sempre encarou como tabu dar um outro tipo de brinquedo, tipo, um autorama meu sonho de infância era ter um autorama, com aqueles carrinhos de controle remoto e brincariam eu me divertia muito vendo os meus amigos de rua, brincando, entendeu? e era uma coisa que eu não podia ter, por que eu era menina, entendeu? isso é uma frustração, foi uma frustração minha, entendeu? lógico que, assim, eu fui crescendo, fui conhecendo outras pessoas teve uma flexibilidade da minha família nessa questão, comecei a jogar jogos de console, né? tipo, eu sempre joguei jogos de console, eu sempre foi, sempre joguei playstandia, tá ligado? e, assim, um dos meus jogos que eu gostava muito de jogar era The King of Fighters e, muitas vezes, eu ia para os joguinhos, assim, triperamas sabe aqueles barzinhos que tinha aquele arcade? eu ia lá brincar, entendeu? eu gastava minha fichinha e brincava, entendeu? e, tipo assim, eu ia sempre contra a maré, contra a maré e, nisso, tipo, desde pequenininho, os carinhas lá não gostavam de mim porque, olha lá, baixinha lá, vai dar um pau no outro carinha lá, entendeu? e, sempre assim, sabe? e, eu sempre pensei de uma forma mais otimista, tipo assim naquela época eu me tinha muita consciência daquilo, né? eu me chateava porque falava que eu não podia brincar porque era menina mas, pô, eu era criança, eu queria brincar, eu queria me divertir, entendeu? eu não tinha consciência que isso, tipo, era uma atitude de machista, sabe? algo retógrico, tá ligado? eu não tinha consciência disso agora que você tá me contando isso da tua vida eu fiquei, assim, por uns minutos tentando lembrar de alguma coisa e eu lembrei que quando eu era muito pequena e aí eu não faço ideia de quantos anos eu tinha eu vi umas velhas fazendo crochê e eu falei, puta que da hora, né? que a mulher com dois rachis e na minha cabeça aquilo eram os rachis que elas estavam segurando eu falava, como que uma mulher com dois rachis ela consegue pegar uma linha e fazer um negócio pra vestir, assim? e aí eu queria aprender e, assim, ficaram indignadas e falaram, não é como se aquilo fosse fazer eu gostar de homem Exato! tipo, que questão é a sexualidade da pessoa, né? não tem nada a ver isso mas quando você é criança você não questiona esse comportamento e na maioria das vezes você fala, tá bom e o máximo que vai acontecer é você começar a se ressentir em relação a isso então eu acho que naquele seu filiperama é claro que as crianças não tinham a menor noção disso mas talvez tivesse um ou dois moleques lá pensando do tipo porra, se eu não posso fazer o crochê que eu tenho vontade porque é assim ela também não pode jogar então eu acho que assim eu sou um metido a psicólogo sem base nenhuma no que eu falo mas percebe que eu acho que tem muito um espelhamento, assim do tipo, de você querer descontar a frustração que você tem na sua vida tentando frustrar o outro também então em todas as comunidades sempre tem alguém querendo frustrar e causar dor e na verdade essas pessoas são as mais infelizes porque elas não trataram o trauma delas lá atrás verdade e o que que acontece muitas vezes elas não se tratam essa questão do trauma e acaba repetindo os erros, entendeu? que traumatizaram e isso acaba às vezes gerando um ciclo sem fim então eu não quero eu não acho eu não tenho pretensão de achar que eu vou conseguir um dia mudar a comunidade do Facebook por exemplo é mais fácil me cansar e eu deixar de frequentar do que eu conseguir mudar mas eu sou assim ávido por entender o porquê das coisas assim e às vezes eu fico tentando entender o porquê de tanta taxidade gratuita e aí eu não sei até que ponto você tem os caras que falam que e aí eu tô falando minoria absurda eu acho que menos de 1% estatística tirada de voz da minha cabeça que realmente não gostaria que mulher jogasse porque ele tem esse caso mal resolvido dele ter sei lá tido vontade de fazer crochê não poder então ele quer privar também a mulher das coisas de homem e das pessoas contaminadas por esse ambiente que se formou de que ele tem que ser conivente com essa voz porque eu percebo que tem muita gente que por exemplo naquela guia de as minas lá tem muita gente que quer defender o ponto delas de serem respeitadas mas tem medo da retaliação dos amigos de ser chamada de gado e pelo medo de ser chamada de gado ele utiliza para ser aceito numa comunidade na qual ele está confortável e aí assim isso é complicado porque é o grito de uma pessoa fraca né e essa fraqueza ela causa dor nas meninas que estão se sentindo mas ainda desrespeitadas no espaço que elas querem ter às vezes também na gaia porque muita mulher ela não gosta de ser representada por um homem tá ligado porque algumas mulheres tem a percepção que tipo assim eles nunca vão entender aquele sofrimento de uma vida entendeu então tipo acaba algumas extremistas assim acaba que tipo para elas não tem empatia tá ligado mas assim existe também os caras que vão eu vejo muito menino aí no grupo que vai ali e fala defende entendeu eu acho isso muito bacana entendeu porque você vê que tem uma parte pequena ali no grupo que tem conscientização sabe que tipo porra é um grupo para gente interagir trocar ideias legais tá ligado não para ficar utilizando uma outra pessoa um grupo tá ligado não tem para que isso velho tipo tá todo mundo ali querendo jogar são pessoas pô não tem para que porque se as meninas querem criar uma vida só para elas aí bacana Nagai esses tempos atrás surgiu uma situação bruto que comoveu uma boa parte das meninas da comunidade a gente criou um discorde próprio e ali tipo acabou sendo um lugar meio que safe para a gente para a gente conversar sobre esses problemas que a gente tem dentro do jogo entendeu o que que acontecia tinha menina que queria participar de uma guilda só de mulher porque tava jogando com a filha tá ligado e muitas vezes tipo um comentário ali de chat guilda acontece de ver alguma coisa eu sei que dá para censurar o chat guilda mas as vezes a mãe que tem uma liberdade um pouco melhor entendeu ficar censurando porque você sabe que criança não vai desconfigura ali entendeu e muitas vezes ela quer um ambiente para poder jogar de forma mais tranquila para não ver tipo alguns comentários estranhos sabe tem gente também tem menina que tipo quer participar de uma guilda só de menina porque preta é sexual mesmo tipo tá ela e a namorada entende infelizmente nos jogos acontece tipo as pessoas irem assediar isso tipo é horrível tá ligado porque eu não sei o que passa na cabeça dos meninos acho que eles veem as vidas tipo jogando acho que tipo a gente tá tipo num Tinder tá ligado porque não é sério porque assim as perguntas quando você não quer descobrir que você é garota você é menina mesmo você é menina mesmo hoje você mora quantos anos você tem você mora com seus pais é tipo isso esse bordão tá ligado mas se você quiser eu te ensino a fazer umas coisas dentro do jogo não pior cara pior é a mesma coisa que você sabe sabe e meu imagina isso direto praticamente tipo toda semana todo mês eu não sei se tem menina que recebe isso todo dia mas é muito chato cara ficar ali querendo se divertir não querer encontrar um namorado tá ligado se quiser um namorado se quiser um parceiro aí uma amizade colorida tem um Tinder velho o menino vai ficar tipo querendo alguma coisa no no jogo tá ligado eu sei que acontece pode acontecer pode acontecer mas não há um lugar propício pra isso no Tinder você não pode falar pra menina no Tinder a menina ela não pode achar ruim que ela tá sendo não assediada mas cortejada porque ela está ali afinal de contas pra isso e agora quando ela entra num outro ambiente ela não necessariamente quer aquele tipo de abordagem que pode existir se for recíproco não pelo fato aí pelo simples fato de ser mulher porque onde que uma mulher se sente lisonjeada por ter visto o seu chara de mirada pior é entre os demais então pera pera desculpa eu sei que eu atrapalho as pessoas e não deixo as pessoas falarem mas vamos lá rapazes se coloquem no lugar da menina quando você demonstra admiração por ela no jogo como que ela vai perceber essa admiração sendo pra ela de verdade não tem como porque ela não tá sendo vista e não então basicamente você tá trabalhando com a sua imaginação você não tá conhecendo a pessoa ali dentro do jogo exatamente não mas exatamente você tá imaginando você tá idealizando uma pessoa entendeu e cara a gente é pessoa entendeu não é aquilo que você tá imaginando idealizando não é real aquilo entende as vezes tipo assim a gente tem uma vida individual sabe tem uma história e de repente você se depara com umas coisas super aleatórias sabe uns cortejos bem estranhos sabe bem real e meu tem muita história estranha tem muita história estranha tem muito fato estranho o que faz com que o que faz com que você acabe ficando muito reativa as mulheres no geral elas acabam ficando muito reativas a qualquer tipo de abordagem e aí essa reação toda exagerada ela não é percebida pelo menino lá que tá fazendo isso pela primeira vez talvez e que não se vê como alguém opressor assim né só que isso é falta de 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 escutarem diálogos como que a gente tá tendo pra que eles consigam se colocar no lugar das pessoas assim talvez e e quando eu vejo a hostilização por exemplo da comunidade pra cima de mim e é sempre tipo umas 20 pessoas né no meio de 18 mil é sempre umas 20 que pegam e pegam pesado quando eu vejo a hostilização desses meninos e não é porque eles têm alguma coisa pra mim mas é que eles querem dissociar a imagem deles com o que eles chamam de gado e quando eles falam de gado é esse gado aí né é esse gado que tava tentando fazer amizade com você e tava tentando um pouco de atenção e um pouco de afetividade dentro do jogo com alguém que ele nem conhece simplesmente pelo fato de ele ter descoberto que você é uma mulher também e nessa de falar assim gado demais gado demais gado demais porque esses caras eles tem ódio da existência desse tipo de gado eles acabam atingindo pessoas e inibindo a voz de pessoas que querem na verdade mostrar aquilo que vocês passam pra que todo mundo consiga viver com mais harmonia né na verdade esse caso que eu relatei aí tá mais pra uma pessoa que tá assediando entendeu eu acho que na cabecinha dessas pessoas sobre gado demais eu acho que eles imaginam os homens que meio que se transformam entre escravos daquela menina entendeu eu acho que é isso que eles idealizam entende e muitas vezes tipo não é real entende não tem nada disso as vezes o cara respeita a menina porque ele desde criança desde berço os pais ensinaram a ter respeito ou ele tem uma irmã ou ele ama muito uma mãe então ele trata bem as mulheres entendeu tem isso sabe tipo assim mano não vou tratar mal aquela menina porque poderia ser minha irmã poderia ser minha filha poderia ser minha mãe entendeu e tipo assim tem muita gente que sei lá fica com esse hate aí de gado tá ligado eu acho isso muito engraçado porque eu entendo quem assim por por ser homem eu entendo um pouco de aversão porque assim as vezes dá vergonha ler do mesmo jeito que a gente escuta uns chaveco patético e umas conversas meio torta e assim dá vergonha sabe só falar porra merda que tem os caras que fazem isso então dá raiva incomoda não digo raiva mas incomoda ver um pouco esse comportamento subserviente assim nossa que merda que palavra que escolhi agora peraí esse serviu pera 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 esse esse tratamento de servo né de esse tratamento de falar com a voz fininha Oi você quer conversar porque por falta de jeito né por falta de habilidade então essa vergonha alheia faz com que você você gere um ódio de um determinado tipo de homens que se comportam de uma determinada maneira é que gera essa que traz essa generalização quando alguém resolve falar em defesa do direito que vocês têm de se socializar ali e que tá sendo desrespeitado e as pessoas não tão percebendo então eu não acho que que a maioria do desrespeito venha de gente de gente que de fato quer desrespeitar porque percebe o que tá fazendo como desrespeito mas aí a gente não consegue mostrar pra eles que determinadas coisas são desrespeitosas pelo simples fato de eles estarem associando qualquer defesa da mulher a comportamento de gado e eu acho que isso eu morro de desgosto com isso porque eu acho que isso é um efeito ainda da polarização quando você teve um partido se apropriando dessa defesa das causas feministas e dizendo que todo macho é escroto e é um estuprador em potencial e que eles são inimigos e que precisam ser combatidos então na necessidade de você fazer uma comunicação de massa pra atingir um determinado público que você precisa que vote em você e pra fazer esse determinado público votar em você você precisa criar um espantalho e ficar falando que homem não presta homem é isso homem aquilo por falta de habilidade de lidar com essas loucas e por falta de capacidade de entender que pequenos comportamentos são agressivos e prejudicam é que eles acabam reagindo a qualquer tipo de tentativa de diálogo e acho que é por isso que a comunidade ela acaba ficando tão ruim assim né também na verdade são várias variáveis né é muita coisa se você for ver tem tipo gente que sei lá mano é que nem a gente falava antes sobre a idealização da mulher entende ele tem um certo tipo de frustração em um relacionamento e acha que todas as mulheres vão ser assim com eles entendeu e isso tipo fica assim a mulher não presta a mulher não aquilo entendeu pô mano o ser humano que não presta entende o ser humano que não presta velho não é porque tipo não prestou no relacionamento que você teve antes que os demais vão ser assim entendeu cada pessoa é uma pessoa cada história entendeu e eu queria comentar uma coisa aqui mas não eu fico muito com receio na Gaia então me conta e depois eu falo que foi uma amiga minha que falou tá bem não coloca na terceira pessoa o que que a Maria disse não bem sobre a Maria mas sobre um grupo de João entendeu entendeu e tipo eu fico com muito medo de abordar essa questão sabe você até já abordou isso no seu canal entendeu entendeu e é um movimento que vai contra se relacionar a mulheres entende era sobre isso ah os MGTOWS os MCELS isso exatamente e do tipo o governo faz com que você ferre a minha vida entendeu é que se a gente enveredar por esse caminho a gente realmente não volta mais não volta mais e eu acho que não são os MCELS que estão causando barulho eu acho que assim o tem gente alienada que a gente não tem nem como discutir mas no meio dos extremos alienados tem uma galera que pode ser salva que a galera que não se importa que não quer perder tempo pensando nisso mas que se apresentado da maneira correta ele vai pensar e vai falar é verdade mesmo tá bom então é esse o meu público alvo é esse o meu público alvo o que eu quero é tirar o comportamento de algumas pessoas que por quererem por não quererem pensar nisso elas simplificam tudo e falar essas meninas só querem falar bosta porque só deve ser da uni essas meninas hein entende e o ponto é como que a gente primeiramente eu acho que vamos para a parte prática da coisa de onde é que veio essa coisa de que não pode abrir pecar em mulher vamos falar isso ao terraplanismo da nossa comunidade quem foi que reclamou que não pode abrir pecar em mulher eu não sei cara porque tipo mano tá no jogo tipo é player também tá ligado tipo não tem isso imagina só ninguém velho ninguém então assim um grupo de pessoas vem e fala meninos é feio você dizer que meninas não podem querer ter uma guia de só delas aí vem um cara que acabou de chegar numa treta que tem 400 metros de comentário e fala assim porra então agora não pode mais da pecar em mulher porque é machismo e aí parece que vem mais dois mil e lê só o comentário desse cara e vai e vai cada um para o seu respectivo discord e vai cada um falar assim pô agora não pode abrir mais pecar em mulher você ficou sabendo dessa aí fica aquele telefone sem fio né alguém comenta esse tipo de coisa fica um telefone sem fio não pode abrir pecar em mulher porque elas vão chorar no facebook mano não tem isso não velho mano se quiser matar mata tá ligado tipo mas tenha bom senso velho não fica uma coisa tipo sabe é questão de bom senso pros dois lados gente então o que eu pensei basicamente a mensagem o principal era do tipo dizer não tem problema nenhum você abrir pecar e não tem problema nenhum você abrir pecar porque determinada pessoa é de determinada guild e digo mais no seu universo particular no seu universo particular não tem problema você sair abrindo pecar numa pessoa por alguma característica dessa pelo fato dela ser mulher pelo fato de ser latino pelo fato de da pessoa gostar de treinar cavalo não tem problema você pode ter alguma coisa contra pessoas que fazem caravana de comércio e ficar tentando me derrubar do cavalo por exemplo não tem problema isso o problema é quando você sai do universo do jogo e você hostiliza uma pessoa e você diz que você tá atacando essa pessoa por esse motivo e isso aconteceu né do tipo ah vocês querem fazer uma guild que só tem a mulher então nós vamos caçar vocês dentro de jogo e se esse comentário não foi feito de maneira sadia e inclusiva no meu ponto de vista ele tá errado oh Nagai sabe o que é mais curioso na situação dessa guilda dessas meninas elas não fizeram uma guilda só exclusiva de meninas tipo elas quiseram mostrar o que já tem aí no BDO com várias guildes que tem de líderes entendeu elas queriam mostrar tipo que as meninas também podem gerir uma guilda e nessa guilda delas é a guilda mista tipo não tinha pra que essa situação toda tá ligado tem vários guris lá na guilda delas então tipo assim não é uma guilda exclusiva de meninas porque assim já teve guilda de meninas aqui no BDO e o que que aconteceu elas preferiram o anonimato porque saberia que se assim deixasse exposto a tipo de situação haveria perseguição entendeu e isso é triste demais e é engraçado eu fiz um post eu concordo que eu sou ácido e eu não posso assim negar que que eu dou corda pra treta e eu fiz um post ácido na comunidade em que eu falei assim ah veio umas meninas daí vieram aqui fizeram uma guilda de caçadora e foi o Zecão lá um bando de Zecão se sentia excluído da guilda das meninas eu amei muito isso cara ficou muito engraçadinho porque pra mim é um absurdo que a gente cria um ambiente onde as meninas não se sentem à vontade né então assim quando a gente entra eu posso mencionar nomes aqui eu acho que elas não vão se ofender de eu citar o nome delas se entra a Katara e a Manu por exemplo as duas são mulheres mas é muito difícil você falar que porque elas são mulheres a gente a partir daqui a gente vai se comportar de determinado jeito por quê? porque a Katara e a Manu elas são pessoas completamente diferentes sim então a maneira a liberdade que a gente tem pra que a Katara se sinta confortável não peraí peraí o nível de liberdade que a gente pode ter pra manter o conforto da Katara é completamente diferente do nível de liberdade de fala que a gente pode ter pra manter a Manu confortável e tem gente que não tem esse termômetro tem gente que não tem esse termômetro e não tem esse termômetro não é porque a pessoa é ruim não é porque a pessoa é ruim é porque ela foi criada num meio que se expressava de determinadas formas desde que ela se conhece por gente e ela não percebe determinados comportamentos e determinadas palavras como desconfortáveis desconfortáveis então pra pessoa que tá falando pega o cabo das duas inchado e enfia no cu é pra pessoa que tá falando isso e cresceu ouvindo isso e cresceu ouvindo o pai falando isso pra mãe e tá na comunidade escutando isso entre os amigos ele não acha que no Discord da nossa guild aquilo é inapropriado então quando você fala escuta não fala desse jeito porque a Manu tá na sala por exemplo desculpa Manu ficar usando seu nome aqui as pessoas acham que a gente tá querendo tolher a liberdade de expressão de uma pessoa e ele não se vê como alguém que ofende mas essa conscientização é muito boa é muito bom que a pessoa desenvolva porque hoje ela tá tendo um problema na guild e na comunidade de Facebook amanhã ela pode estar numa grande empresa verdade imagina que você estuda a vida inteira se mata pra fazer faculdade se endivida pra concluir a faculdade aí você passa por todo um processo duvido que passe desse jeito aí que tá se comportando mas você passa por todos os processos do RH pra ser contratada e aí você é contratado pro emprego da sua vida aí na primeira reunião vai uma menina se apresentar e ela fala eu devo escrever com esse pincel preto ou esse pincel azul aí o cara que tá nervoso tentando se incluir tentando ser engraçado tentando fazer todo mundo dar risada porque ele quer se aproximar das pessoas ali ele fala pra menina pega esses dois aí e fia no cu meu Deus nossa cara como é que se fosse comigo eu sou muito chorona eu sair da sala e ficar muito mal o que que eu fiz pra essa pessoa né só fiquei na minha dúvida entende meu terrível rapazes rapazes parem agora rapazes parem agora e reflitam olha escutem voltem e escutem o que a Catarina acabou de falar a maneira como uma mulher percebe determinadas falas que pra gente é engraçado pra elas é completamente diferente completamente diferente eu vou ter que mencionar a Manu de novo depois eu vou ter que pedir autorização pra ela pra publicar esse podcast cara quando eu mal conhecia a Manu quando eu mal conhecia a Manu eu lembro que a gente tava numa promoção de mobília numa promoção de mobília e aí na sala as pessoas estavam falando assim que a gente que a gente precisava comprar uns móveis pra enfeitar e falaram assim nossa Nagai coloca aí um toque feminino na sua casa e eu tentando ser engraçado eu falei não eu tô de boa minha casa já tem um monte de fogão porque na época eu tava roxando culinária porra Nagai e eu fiz isso na maior inocência do mundo porque eu achei que eu tava sendo engraçado e eu tinha certeza absoluta que a Manu ia morrer de rir com isso e ela ficou extremamente ofendida porque a gente que é homem a gente não sabe o que essas associações de coisa de mulher fazem com a cabeça das meninas então vocês escutaram o depoimento da Kato quanto ela sofria quando ela tentava jogar King of Fighters e não conseguia então a gente hoje que tenta ser engraçado fazendo uma piada que na nossa cabeça é inocente a gente abre umas feridas que pra elas são muito pesadas porque elas passaram a vida inteira escutando se pra você rapaz já é difícil escutar da sua avó que você é um vagabundo que não trabalha que não sai da frente do computador que não quer nada da sua vida e que você deveria essa altura da vida ter um bom emprego uma esposa e filhos se pra você é difícil escutar essa história imagina pra uma menina que quer ficar na frente do computador o dia inteiro jogando BDO a gente só quer se divertir velho a gente só quer distrair um pouco a cabeça sabe depois de um dia de trabalho sabe distrair um pouco dos problemas e mano a gente se depara com uma situação super estranha tá ligado então eu acho que tipo falta muito empatia na comunidade de se colocar no lugar do outro entendeu não vale a pena tipo querer ser engraçado todo momento isso pro seu grupo de amigos pode ser legal mas isso acaba afastando as pessoas de você exato então na tentativa de ser engraçado com os amigos você as vezes acaba até conseguindo mas você acaba sacrificando relações que podem ser extremamente valiosas então a partir do momento que eu percebi a dor da Manu então qual qual foi a atitude que eu tentei ter e não sei se eu consegui cara desculpa eu fiz uma brincadeira e minha brincadeira foi infeliz e isso não representa aquilo que eu penso e isso é o mínimo que eu devo fazer mas parece que quando a gente está numa comunidade de 18 mil pessoas o que que as pessoas fazem é porque elas não acham que aquilo foi ofensivo e porque elas acham que aquilo foi meramente uma piada eles sobem o tom e falam não isso foi uma piada vai se foder você tem que engolir não é assim cara eu olha eu sinceramente eu acho que brincadeiras você tem que ter nível de intimidade com a pessoa tá ligado hum e muita gente não entende isso que é muito difícil você ter intimidade numa comunidade de 18 mil onde todo mundo está lá ainda você não pode postar na comunidade como você posta no Discord por exemplo cara você pode brincar mas brinca de uma forma inteligente e não de uma forma burra como essa tá ligado eu vou falar que você está discriminando os burros brincadeira 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 eu sei mano amanhã vai ter os com z burro recruta vamos pegar aquele burrinho da Shai vai ficar dando uma cabeçada tá ligado na estrada e e é engraçado porque quanto mais eu posto mais parece que eu estou tentando capitalizar a atenção e meu se eu pudesse mandar alguém lá no meu lugar eu não ficaria perdendo meu tempo com isso mas eu não consigo ver determinadas formas de desrespeito e silenciar porque senão parece que eu estou sendo conivente com aquilo mas é bom Nagai porque querendo ou não a gente vê que tem gente que não é daquele jeito ali no grupo entendeu e eu acho isso importante tipo continua dessa forma a gente tem muita gente que precisa de apoio nessa questão e demonstrar que não estão sozinha no grupo aliás assim eu tenho uma rotina um pouco complicada mas se tiver algum problema alguém pode marcar um comentário estranho torto sabe tipo aquele grupo creio eu eu não vou mentir é legal ter umas tretinhas de vez em quando eu gosto tem coisa mais interessante você está baixando ali o feed tem umas tretinhas ali né mas pô é aquele grupo ali tipo a gente interagir velho uma coisa que eu não entendo muito no BDO é que as pessoas levam muito para o pessoal Nagai entende e leva de uma forma muito pesada e isso acaba não sendo legal para a vida da pessoa né e sei lá mano deveria ser mais light as coisas tá ligado mas que boas paradas não tacar fogo no parquinho assim tipo não tem problema tacar fogo no parquinho mas eu sei já o mesmo não tem como ninguém brincar depois entende o o problema é que por exemplo vamos pensar essas tretas é a gente que é que é homem a gente lida a gente vem de uma geração é onde nossos pais e avós eles ainda não sabiam sobre o universo dos games então por exemplo meu pai ele não entendia isso é como que depois de grande eu poderia gostar disso é que assim havia ali uma força já da minha autoimagem da minha identidade forte o suficiente pra falar tipo na verdade eu não tenho que te dar justificativas porque eu não questiono porque que você gosta de shogi por exemplo né que aquele xadrezinho japonês lá que de vez em quando joga tão é então por exemplo eu não vejo muita diferença entre você se dedicar a masterizar um jogo e se dedicar a masterizar um piano porque você pode até falar que música é superior mas superior até que ponto ele tem um nível de intelectualidade mais alto até que ponto e ele é socializ ele te propõe propicia socialização ou seja você vai interagir com pessoas mais até que ponto eu acho a vida do músico extremamente solitária dentro dos meus parâmetros eu acho que com um jogo você consegue se socializar muito mais fácil arrumar companhia e pessoas que tenham coisas em comum com você é muito mais fácil então o jogo ele é sadio o que não é sadio é a imagem que você tem dele pior e aí quando vem um monte de menina que para mim assim o que que é difícil é difícil por exemplo eu conhecer a mulher dos meus sonhos prestem atenção nisso rapazes é muito difícil eu conhecer a mulher dos meus sonhos a gente tem todo tipo de afinidade de atração de coisas em comum mas ela me vê jogando videogame e fala assim por que que você ainda faz isso? sendo que para curtir a vida e sendo que curtir a vida seria na verdade sair no fim de semana ir num parque visitar a família socializar e fazer coisas que nas quais eu não enxergo o mesmo valor então isso para mim é muito limitador porque eu não vou me submeter a deixar de fazer uma coisa que eu amo deixar de fazer uma coisa que eu gosto para adotar hábitos que não fazem sentido para mim só porque eu quero ter um relacionamento então quando vem um bando um monte assim de mulher e fala eu quero jogar bd ó o que que eu tenho que fazer da minha vida? eu tenho que soltar folgas de artifício em Raider aham porque então você já é elas em box tá bom? é é é então assim não é que chegou uma menina no servidor que eu falo puta merda agora é a minha chance e eu perguntei que cor de calcinha que ela tá usando né? não é desse jeito que vocês encalham não é assim que a mulher funciona pelo amor de Deus porque mano eu acho muito hilário porque assim nesse decorrer de tempo aí eu conheci muitos amigos já tive amigos que tinha os comportamentos muito foda aí que a gente mencionou entendeu? e muitos anos acalmavam que queria ter uma namoradinha para jogar junto tá ligado? e como que consegue se não sabe abordar né? não consegue não consegue abordar e quando tá aí tá nos grupos tá tipo falar besteira tá ligado? você é um escroto então imagina assim o cara ele tenta se aproximar perguntando qual cor da calcinha da menina e se ela gosta de levar uma chupada desculpa o cabulário mas assim nada que seja não esteja acostumado a escutar de verdade assim então você escuta uma abordagem ridícula dessa aí você trata o cara mal porque é o mínimo que você tem que fazer bloqueia o cara e quando ele te vê novamente na comunidade tentando seu espaço para viver só entre você aí ele se sente mais excluído ainda do que ele se sentiu na primeira chavecada ruim que ele deu às vezes até pior né? às vezes o cara fica de cação dentro do jogo entendeu? aí que falta o bom senso né? tipo a mina deu um não o cara fica revoltado porque levou um fora fica atormentando o resto da vida da menina tá ligado? isso acontece de muito cara acontece de muito então eu acho que todo esse ódio canalizado aos gado que protege as mina ele deveria ser direcionado a essa pessoa que não entende que assedia e que depois hostiliza porque se sente rejeitada e excluído então o cara ele tenta dar extravasão tenta manifestar os impulsos sexuais dele no chat do jogo tenta de qualquer forma se aproximar não consegue e aí depois ele se sente excluído pela pessoa naquele momento e depois quando ela tenta criar uma guia só para ela esse tipo de pessoa tem que ser perseguido e não perseguido mas conscientizada de que não é assim que a vida funciona então quanto mais mulheres a gente tiver se sentindo confortável no mundo dos jogos mais aumentam por exemplo as minhas chances de encontrar uma jogadora que queira não pera, não uma jogadora que queira é de encontrar entre as jogadoras alguém com quem eu tenho afinidade e com quem eu possa construir algo então por que a gente lutaria contra acolher essas mulheres para que elas se sintam confortáveis? entende? para que a gente tenha assim um monte de gente com quem a gente tem coisas em comum e a gente pode até ver aí que uma situação de gente que encontrou gente no jogo mesmo quer dizer casais que se encontraram no jogo a Úrsula e o Macei o Macei se conheceram aonde? no League of Legends, tá ligado? eles se conheceram jogando e estão aí junto eu e o Cris também é uma outra história a gente também se conheceram no LoL e estamos aqui mano sabe? como que duas pessoas conseguem se conhecer e se amar jogando LoL cara as partidas de vocês devem ter sido muito boas se vocês tivessem perdido aquelas primeiras partidas eu duvido que vocês estavam juntando brincando eu sou que nem você no Hotis só que eu sou assim peraí me guarda nem tudo não, você pode falar você pode falar pode me chamar de tóxico porque eu sou eu sou tóxica no LoL cara eu sou muito tóxica eu sou igual você no Hotis cara só que eu sou assim no LoL eu ximo pra um caralho, tá ligado? aqui no BDO eu ainda consigo esfarçar um pouquinho mas no LoL não cara no LoL é um tipo demais eu sou incapaz de manter a calma assim, eu me transformo em outra pessoa e essa pessoa ela não tem limites e não tem controle e eu começo a me frustrar porque eu vou esperando cada vez mais o mínimo de comportamento da pessoa e quando ele não vem meu, eu me transformo e eu me envergonho dessa pessoa mas eu continuo jogando na esperança de que isso vai mudar só que não vai ah, mas essa é a melhor coisa que tem na Gai às vezes eu tô com um dia mó merda, tá ligado? eu entro ali na sala do Discord então você e o Red devora o Soul Joe e aí a gente começa a cumprir a nossa cena no Red e a gente começa a dar risada cara, é muito bom, velho desculpa, mas seu Red faz muito bem pra mim porque eu dou muito animada ó, deixa eu falar eu vou ler a minha agenda de quinta-feira, por exemplo eu tenho o Tony, Eduardo, Bárbara, Márcia depois vem o Leandro, Vitor, Andresa e o outro Leandro todas as pessoas que eu amo e assim, o meu trabalho ele me propicia fazer uma coisa que eu gosto não sentir que eu trabalho e ter longas horas de interação com pessoas que eu adoro e que compartilhem o momento só de amor de coisas, de sentimentos bons e não necessariamente isso deixa de ser cansativo o Hotz é um contraponto de ódio, assim, na minha vida onde eu tenho outras emoções que são diferentes de todas as que eu tenho durante o meu dia, assim, sabe? então, me faz muito bem eu não posso dizer que o jogo não me faz muito bem e que eu não vou continuar jogando tipo, eu tenho certeza que eu vou continuar jogando agora, uma coisa é você dar raid numa pessoa que tá numa partida sua porque ela é noob e quando você... então, por exemplo se a gente tá jogando junto, você cai no meu time e eu falo, puta que pariu, cara, tá como se você é noob de fazer um negócio desse esse raid, você tanca eu tenho certeza que você tanca agora, se eu chegar pra você e falar puta que pariu, tinha que ser mulher pra fazer uma merda dessa aí não, cara, aí eu ia mandar um pra aquele lugar nos 0800H porque... o que que abre nessa hora? abre você tentando jogar King of Fighters e os meninos não deixando abre um monte de outras feridas que quem tá falando não sabe quais são e é essa consciência, é somente essa consciência que que a gente tá tentando que a gente tá tentando colocar então eu quero ler eu quero ler um feedback no... ela vai me matar porque eu vou fazer isso mas eu vou fazer eu fiz um podcast de treinamento com a Giovana meu Deus, que amor de pessoa a Giovana é muito querida eu adoro aquela menina muito fofa aí eu tenho um cara que veio querer competir com ela e eu não apaguei eu não comentei porque eu acho que assim o cara não passou dos limites, sabe? mas ele assistiu não com o intuito de validar e ele assistiu não com o intuito de... de agregar e eu amo as pessoas que agregam e que corrigem e que validam e tudo isso é sensacional não, mas ele assistiu o vídeo de ponta a ponta competindo com ela e tentando encontrar defeitos onde ela estivesse cometendo enganos e ele parou em todos absolutamente todos os pontos inclusive ele corrigiu ela em coisas em que ela estava certa e tudo bem tudo bem agora vem um outro cara e fala assim calma, calma, calma peraí que vale a pena esperar mulher mulher diz que não funciona maestria com cavalo na carroça kkkkkkkkk desculpa na gaia, eu não entendi é... cortou na hora mulher diz que não funciona maestria com cavalo na carroça kkkkkkk então, Kata tipo, discorra sobre esse mulher cara, você já percebe que foi uma pessoa que nem viu o vídeo, né porque se soubesse, tipo, não falaria dessa forma entende? a menina dando uma palestra sobre treinamento e o cara lá mulher kkkkkkk, tá ligado? tipo... ele só queria estilizar a menina, velho... ele só queria estilizar então, perceba que eu não monetizo meu canal então eu não posso pagar pessoas para participarem de podcasts eu não estou te pagando, eu não paguei a Giovana a Giovana, sendo o amor de pessoa que ela dedicou mais de uma hora da vida dela para fazer alguma coisa que ela faz para que pessoas ofereçam concorrência dentro dela do jogo para que pessoas apareçam tentando domar cavalos no spot onde ela doma simplesmente porque ela quer tornar a experiência e o jogo mais divertido para que outras pessoas também possam usufruir dele e aí vem um cara nos comentários e fala mulher diz isso o que que esse cara ele acha que ele está fazendo com a pessoa com a comunidade e com o jogo porque é ruim para todo mundo, né? ele só está fazendo um serviço porque a Gil só estava mostrando a perspectiva que ela tem do jogo, né? e estava sendo super bonitinha, fofinha da vida mostrando uma coisa que ela gosta muito ensinando a fazer dinheiro, tá ligado? uma outra life skill e a pessoa tinha que ser um babaca escroto que, sei lá não sei, mano não faz sentido que passe por causa dessas pessoas o que que ganha com isso? ganha nada então eu não estou dizendo que ele seja uma pessoa má ele pode simplesmente estar reproduzindo um comportamento do tipo William Wack, sabe? serviço de preto esse cara, ele pode estar falando mulher porque ele escutou o pai dele, o vô dele, o vizinho dele falando desse jeito sim e ele acha que isso é uma coisa normal só que ele está fazendo um desserviço à pessoa, Giovanna ele está fazendo um desserviço à comunidade do BDO e ele está fazendo um desserviço para o jogo porque se ele afasta pessoas do jogo em situação alguma o jogo ganha com um player quitando ou não gostando mais de participar da comunidade em absolutamente nenhuma situação o jogo ganha aí você fala, mas eu não preciso de pessoas quanto menos gente tiver no meu spot, melhor eu queria ver se a pessoa continuaria no jogo se o jogo realmente não tivesse ninguém no spot e no jogo todo não estaria mais não ia ter jogo então o mais sensato seria integrar todo mundo assim o jogo cresce assim tem novos mapas assim tem novos conteúdos vai que ele melhora a porra do PVP eita, do PVP esse é um canal onde se não se fala palavrão nem foder entende uma coisa leva a outra entende? parece uma vaca e pronto gente eu gosto muito de fazer life skill e eu só consigo fazer life skill porque tem gente que compra aquilo que eu vendo e porque tem gente que coloca para vender no mercado coisas que eu compro então se eu quiser a pretexto de manter essas medalhinhas que não servem para nada na nossa cabeça aqui se eu quiser afastar pessoas do jogo porque eu quero menos concorrência na verdade eu estou dando um tiro no meu pé então eu posso até não me interessar por mecânicas de PVP mas quando vem alguma coisa boa de PVP eu tenho mais é que tentar divulgar isso e tentar fazer com que as pessoas se divirtam porque o mero fato delas estarem presentes fazem com que o jogo fique melhor para mim e é dessa maneira que as pessoas tem que pensar então até quando a gente vai preferir que um jogo de videogame seja feito por um bando de homens incompreendidos por um monte de mulher mimizenta sendo que a gente está se esforçando para enxergá-las dessa forma reflitam rapazes meu Deus, eu estou parecendo um velho falando é porque eu sou velho mesmo é, a gente está ficando velho na Gaia alguma outra consideração? você quer compartilhar outras experiências que vocês passaram assim nessa nossa própria comunidade? bom, se eu compartilhar isso daqui vai ficar um podcast infinito e as vezes a gente precisa superar, tá ligado? para seguir em frente, sabe? não ficar relembrando, relembrando e sei lá, uma dica que eu dou é levar todo um bom humor, tá ligado? tipo, não levar para o coração porque levar para o coração é um veneno, velho não compensa e para qualquer menina que quiser entrar no Discord lá das meninas, do nosso grupinho é bem-vindo, pode mandar PM para mim lá é um grupo super acolhedor a gente tanto tem meninas trans e cis então é um ambiente bem de boa, sabe? a gente respeita muito isso tipo, pô, somos pessoas, sabe? e lá é um grupo que a gente se apoia e tudo, sabe? se vocês quiserem também recrutamento lá tem líderes de guildas então fica bem mais fácil, mais tranquilo dá para filtrar bem espetacular deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante e bonitinha para dizer acho que era isso acho que é basicamente isso eu vou repetir uma outra coisa não, teve um comentário eu não sei se eu vou conseguir encontrar isso agora porque eu desativei as notificações das postagens espera aí enfim, eu não vou nem achar essa mensagem agora mas teve um cara dizendo que tipo as pessoas que se indignam teve um cara que falou as pessoas que se indignam com as merdas que algumas poucas pessoas falam estou falando mais para as meninas agora, tá? os caras que se indignam com as merdas que é um número muito reduzido de gente escrota que não tem noção do mal que está fazendo que não tem noção da toxicidade que tem no seu comportamento as pessoas que acham aquilo escroto elas geralmente silenciam porque elas tendem a não querer se desgastar dizendo que aquilo é errado e ter que ouvir todos os insultos então assim, perceba que tem um monte de gente que não compartilha da visão desses caras e que por medo de ser associado a gado por achar que não vai ficar confortável em ser associado ao nome gado que foi criado não se manifesta mas eles não apoiam aquilo eles não apoiam aquilo então meninas, eu queria dizer para vocês não deixe que um ou dois ou três por cento de uma comunidade de 18 mil convença vocês de que o BDO não é um lugar bom para se estar porque o BDO representa o mundo nós estamos gente de todo tipo então não deixe poucas pessoas acreditarem que essa comunidade toda e que o jogo todo não vale a pena vocês podem fazer para vocês um núcleo onde vocês sim se sintam confortáveis e vocês têm todo o direito de fazer recrutamento que vocês quiserem para isso e vocês não estão sozinhos somos em muitas aqui no BDO que bonitinho que orgulho dessa conversa bom, o PM é culinária dei uma ruxada bom, o pessoal que me perguntou da quest muitas recorrentes perguntas da quest ela aparece aqui do nada está vendo? essa quest de ruptura ela aparece aqui se tiver para ficar visível você só faz e entrega lá no NPC Kata queria te dar um abraço agora muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e pelas ideias todas de nada estamos juntos, Nagai antes de encerrar uma coisa que eu deveria ter feito no começo o passo quem é você? meu Deus do céu te lasquei né lascou lascou meu Deus do céu ai meu Deus do céu eu tenho muita vergonha de falar isso bom, eu sou a Catarina eu tenho 28 anos sou formada em psicologia sou meio louquinha das ideias então eu sou guia de master da Sons of Ragnar 2 anos a nossa guilda fez 2 anos no sábado e é isso bom quando você quando eu pergunto quem é você e você dá uma risada e fica meia hora assim perdida no mundo isso já diz um pouco sobre você e não tenha vergonha disso porque é bonitinho na verdade ninguém sabe quem é pois é eu lembro muito de uma frase na lista do Países Maravilhas né e também lembro muito do Raul Seixas isso é uma metamofose ambulante tá ligado? sim eu sou uma transitoriedade Mel, muito obrigado de nada amigo